9, dia 27, é lá na última marcha, e pôr segura O Senhor responde, o crente quando mora, o céu se abre Ele logo sentia a presença de Deus, e seus inimigos pegam a bala e sombrem Pegam a bala, pegam a bala, e bate e retirada Pegam a bala, pegam a bala, e bate e retirada Pegam a bala, e bate e retirada Pegam a bala, e bate e retirada É Jesus de Marte, é poderoso Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo Deus O crente quando mora, segura na mão de Deus Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo Deus O crente quando mora, segura na mão de Deus O crente quando mora, o Senhor responde O crente quando mora, o céu se abre Ele logo sentia a presença de Deus, e seus inimigos pegam a bala e sombrem O crente quando mora, segura na mão de Deus Responde, o crente quando mora, o céu se abre Ele logo sentia a presença de Deus, e seus inimigos pegam a bala e sombrem Pegam a bala, contra o crente quando mora, e bate e retirada Jesus de Nazaré, é poderoso Eu vejo Deus na prima do crente de Deus Quando mora, com o bem de Jesus Cristo sobre o nome de Nazaré Ele sobe, ele sobe, ele sobe, ele sobe em Nazaré Ele sobe, ele sobe, ele sobe em Nazaré Obrigado.